Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maricela Vieira e este aqui é o nosso canal. Gente, baseado no último vídeo que liberei pra vocês ontem, falando um pouquinho sobre autoestima, sobre autocuidado, eu quero trazer aqui pra vocês um conteúdo bem bacana que estava pensando, estou programando ele hoje, né, já pensei algumas coisas. E o que é que eu quero trazer aqui pra vocês? Quero trazer um conteúdo um pouquinho sobre autocuidado, sobre autoestima, trazendo pra gente, dona de casa, que passa o dia em casa, cuidando da casa, dos filhos, e é muito difícil a gente amanhecer e ter aquele nosso autocuidado, aquele tempinho pra gente. O que é que acontece? Hoje é domingo, você vai estar assistindo esse vídeo ainda hoje, quero liberar hoje, quero convidar você no desafio comigo, que vai começar amanhã. Nesse desafio eu vou mostrar pra vocês todos os dias, um desafio que vai ser pra mim, vou fazer aqui em casa comigo e vai servir pra te inspirar também, assim eu espero, né, porque a gente se deslecha muito, a gente se acomoda muito e deixa de se cuidar primeiro da gente, porque pra pessoa, é como eu postei no título de capa, pra pessoa te admirar, você tem que se admirar primeiro, pra pessoa te amar, você tem que se amar primeiro, e a gente procrastina muito, né, de fazer as coisas por a gente mesmo, você vê isso aqui. Hoje eu tava, vou falar, nesse conteúdo eu quero falar sobre roupa, sobre make, sobre organização de casa, todo dia da semana, quero trazer um pouquinho, é, um tema novo aqui pra trabalhar com vocês. O que é que acontece? Eu tava com uma blusinha clara, um cropped, é, begezinho, o cabelo tava num totó, mas não tava num totó assim, legalzinho, tava todo bagunçado, tava só com a sobrancelha, é feita, e assim, tava super pra baixo. A cor da blusa, nada tava combinando. O que é que acontece? Coloquei um acessório, é, dei só uma corrigidazinha na sobrancelha, é, passei um pouquinho de blanche, eu gosto do blanche assim, mais marcado mesmo, pozinho, batom, e aí já é outra coisa. Deixa eu ver se a blusa tá aqui, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, peraí, pra vocês terem ideia do que eu tô falando. Pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, sobre um pouquinho paleta de cores, pra vocês verem. Ó aqui, como fica assim uma coisa bem mais apagada, isso aqui é um croppedzinho bege, né, fica uma, tava bem apagado mesmo, bem pra baixo. Aí quando você coloca uma cor quente, é outra coisa, né, realça muita beleza. Então eu quero convidar você, e hoje o que que acontece, gente, aqui pra mim, hoje foi o dia da faxina, assisti uns conteúdos no YouTube, peguei umas dicas pra começar esse desafio amanhã com você. Então hoje foi o dia da faxina, porque muitas das vezes o que que acontece? A gente que é dona de casa, né, a gente acorda, eu vou falar por mim, por minha pessoa, minha experiência. Quando eu acordo, eu acordo cedo em casa, 5 horas, 5 e meia, quando eu me levanto eu saio catando tudo que tem aqui pelo meio da casa. A minha penteadeira é aqui no quarto, então esse é um canto que de manhãzinha cedo eu não posso ficar pra não acordar a minha filha, né, que tá dormindo e também meu esposo pra não incomodar. Então eu saio catando tudo que tem pelo meio da sala e levo lá pra baixo, né, e aí boto o café no fogo, depois eu vou pro banheiro fazer minha higiene ali pessoal pra começar o meu dia. Quando eu saio do banheiro que tenho feito minha higiene pessoal, eu venho direto pra pia lavar a louça, porque eu, eu, Maricela, não costumo lavar a louça à noite. Então hoje, esse desafio vai começar já por hoje, dia 1, pra mim, vai ser lavar essa louça da janta. Por quê? Eu preciso de um tempo de manhã pra fazer o meu devocional, dedicar primeiramente ali o meu primeiro instante a Deus, e eu tô com um aplicativo super legal, que é o Glorify, não sei se vocês têm aí no celular de vocês, que ele tem a opção de você, a Luix tá indo embora, né? Ele tem a opção de você, aqui pega um pouquinho, de você ouvir e de você ler. Então vai ser um ponto muito positivo pra mim. Peraí que eu vou me rebotar. Vai ser um ponto positivo pra mim, porque depois que eu fazer a minha higiene ali, é, pessoal, colocar o cafezinho no fogo, o que que acontece? Eu vou colocar ali o meu devocional, né, matinal no Glorify, e vou fazer aqui essa produçãozinha básica que eu gosto, passar um pozinho, é, dar uma corrigida nas sobrancelhas, pra só depois começar o meu dia. E o que que vai acontecer? Não vai ter louça. Não vai ter louça amanhã pra mim lavar, porque essa louça vai ter sido lavada hoje. Não vai ter troços pelo meio da casa, brinquedo, garrafa d'água, que eu trago aqui pra cima, pra me levar amanhã, porque hoje eu vou fazer tudo isso. Porque, gente, a questão do autocuidado, de você ter um tempo pra você, pra você se organizar, pra você ficar sempre, é, arrumada, bonitinha, é organização. Então, hoje, já comecei, lavei todas as roupas de Manuela que tava suja, minha cozinha tá toda limpinha e impecável, meu banheiro também, e falta só aqui em cima. Aqui em cima, falta eu varrer, passar pano, é, organizar o quarto de Manuela que a gente tava brincando, deixamos os brinquedos lá, e arrumar minha penteadeira. E vai ser feito tudo isso hoje, amanhã é segunda-feira, ó, autoestima lá em cima. E as coisas têm que estar nos seus devidos lugares, pra eu ter tempo, pra mim, pra eu acordar de manhã, lavar meu rosto, fazer um skin care, tomar um banho, é, fazer essa maquiagem. A questão da maquiagem vai de gosto. Eu, particularmente, uma coisa que eu gosto muito da maquiagem, é o básico. O básico sempre funciona. Gosto das minhas sobrancelhas bem marcadas. Isso aqui, ó, é uma coisa que me leva muito pouco tempo. É, gosto de passar um pozinho, de passar um batom, né? E aí, gente, no desafio de amanhã, eu vou mostrar também pra vocês, as dicas, pra, pra nossa produção durar. Eu não tinha o hábito de usar avental, agora estou tendo, porque, quando a gente lava roupa sem o avental, mela a roupa, é, a roupa fica onda, fica molhada, se você tem que ir no supermercado, você tem que trocar. Amanhã também vou fazer a importância, que vai ser a regra, já vou dar aqui um spoiler pra vocês. A regra número 1 para amanhã, tá começando o desafio junto comigo, então, a regra número 1 para amanhã. Acordou, tire o seu pijama, não saia do seu quarto com o seu pijama, a não ser que você vai tomar o seu banho, e você vai dispensar lá no cestinho de roupa suja, o seu pijama, e já vai levar a sua roupa pra trocar. Mas a regra número 1 de amanhã, saiu do seu quarto, saia sem o seu pijama. Se você vai para o banho, já leve a sua roupa. Essa vai ser a regra número 1 de lá, do dia de amanhã, e amanhã também o vídeo vai estar muito bacana, muito cheio de dicas pra vocês. Então, vem aí o desafio com a Mari, sobre autocuidado, gente, e espero muito ajudar vocês. Às vezes vocês me veem assim, toda arrumada, e eu queria ser assim todos os dias, mas eu não sou assim todos os dias. Hoje o dia foi ralado, eu passei o dia fazendo faxina, mas acordei, tirei o meu pijama, drobei os lençóis da cama, coloquei uma roupinha legal, e passei o dia ali fazendo os meus afazeres, e só agora à tarde, eu tive um tempinho pra me cuidar. Eu ia dar uma alisada no cabelo, mas como eu tô vendo, se eu marco meu cabelo pra essa semana, eu não queria nem pranchar nem nada. Hoje é domingo, não vou sair pra nenhum canto. Então, eu preferi fazer só assim mesmo, penteado, mais assim, só pra cima, mais despojado. E é uma coisa também que já vai dar de dica pra vocês, de spoiler pro vídeo de amanhã. É penteado no cabelo. Isso ajuda muito na autoestima, porque às vezes se você tem o hábito de tá com o cabelo preso, sempre experimente soltar. Vai ali haver uma diferença, né? Você mesmo vai se notar de uma forma diferente. E assim, gente, esse conteúdo eu quero trazer especialmente pra gente, dona de casa, classe média, porque às vezes a gente tá acostumado a ver vídeo aqui no YouTube, né? Pra gente que trabalha fora, pra gente que tem uma condição melhor. E eu quero trazer esse vídeo pra gente como a gente, gente normais, que tem uma vida ali classe média, né? Não somos ricas, temos que fazer nossos próprios cabelos, temos que fazer as nossas próprias unhas, temos que elaborar ali as nossas coisas na nossa casa, fazer as nossas coisas na nossa casa, porque não temos quem faça e nem temos condições, falando por mim, de pagar alguém pra fazer isso, né? Então, quero te mostrar que é possível sim, você que é dona de casa, você ter a sua autoestima recuperada, você ter esse hábito de autocuidado, porque quando isso aqui, que é o seu cérebro, entender que você tem que vir por primeiro, primeiro que eu digo assim, de autocuidado, você tem que estar bem, seja emocionalmente, seja espiritualmente, pra você poder cuidar do próximo, aí seu cérebro vai captar e vai fazer o que a gente tá se esforçando pra fazer todos os dias, vai virar uma rotina, o seu cérebro vai captar isso, sabe? Que você tem que vir por primeiro, antes do café, antes da arrumação da casa, primeiro você, e isso é muito difícil, e é isso que eu quero trazer pra vocês, nesse desafio aqui, vai ser um desafio de oito dias, começando já por hoje, com essas dicas que dei pra vocês, e o vídeo de amanhã, gente, vai ser um vídeo assim, bem recheado de quê? De informação, eu quero inspirar vocês, convidar vocês, mostrar a vocês que sim, é possível, e mostrar pra mim, que me esforço, mas que nem todos os dias eu estou assim, nem todos os dias eu tenho esse autocuidado comigo, porque eu sou uma pessoa que prioriza muita casa, quero deixar a casa arrumada, quero dar toda a assistência pra minha família, e acabo me esquecendo de quem? De mim. Então, o vídeo de hoje foi esse, me diz aí pra vocês, me diz aqui nos comentários, se vocês estão ansiosos, o que vocês esperam nesse vídeo, e esse vídeo eu quero revolucionar você, que é dona de casa, que cuida de filho, que bota filho pra escola, cuida de marido, que trabalha dentro da sua casa, te mostrar um jeito prático, rápido, né, rápido que eu digo de aprendizado, de hábito, de você se cuidar, nesse, nesse, como é que eu posso dizer, projeto não, nesse desafio, eu quero convidar vocês, junto comigo, a gente ter o hábito de auto se cuidar, em primeiro lugar, tá bom? então, eu espero você amanhã, no nosso, vamos dizer assim, dia 1, isso aqui foi só um spoiler, no nosso dia 1, segunda-feira, eu vou ver o horário, que eu vou estar liberando esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, um super beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. gente, só pra dar um spoilerzinho pra vocês no fim do vídeo, é sobre isso aqui que eu falo, a blusa tava solta, né, deu em sacadazinha, aí acessório já tava o relógio, a gargantilhazinha, essas argolas que são bem lindinhas, a makezinha básica, o cabelo, ó, só um catorzinho daqueles que você faz, sabe, rola, e fica assim, porque é pra ficar em casa mesmo, mas se eu quisesse ir numa manchonete, numa coisinha básica, dava pra ir do jeito que eu tava aqui, eu colocaria só minha sandália de salto, baixinha, coloquei esse cinto aqui, e é isso, olha a diferença, como fica aqui atrás, como pra mim, muda muito a diferença do cabelo amarrado, porque eu, meu cabelo, eu só gosto solto, vivo e solto, então, quando amarro, é, dá pra ver bem as minhas sobrancelhas marcadas, dá pra ver mais o rosto marcado com a maquiagem, os brincos, os acessórios, de que com o cabelo solto, mas eu sou refém do cabelo solto, porque sou apaixonada por cabelo solto, e é isso, então, não esperem, menos que isso, uma coisa básica, pra você ficar em casa, você tá em casa, amiga, não quer dizer que você precisa tá toda descabelada, desarrumada, você pode tá assim, uma mequizinha básica, e pra mim, a autoestima vai lá em cima, é muito satisfatório, e eu quero te satisfazer também nesse desafio, então, vem comigo, tá? Tchau,